Sol e Malu embarcam em um avião para o Caribe, de onde farão a travessia para os Estados Unidos pelo mar. A balsa onde Sol está é atingida por ondas fortes, deixando Sol, Malu e outros imigrantes ilegais amedrontados. Fique até o final. Resumo da novela América entre 8 e 15 de junho, segunda-feira, 8 de junho. Tião percebe que seu destino é enfrentar bandido para obter o dinheiro que Sol precisa para chegar aos Estados Unidos. Ed tenta persuadir Sol a desistir de arriscar atravessar a fronteira, mas ela insiste que precisa estar ao lado de Chiquinho durante a operação. Sol confessa a Ed que não reatou com Tião e declara seu amor por ele. Tião diz a Neuta que deseja montar bandido e pede um adiantamento do dinheiro. Mari vê Elinho na venda de Gomes, tenta conversar com ele, mas ele foge. O psicanalista explica a Aide que ela é cleptomaníaca e assegura que a condição tem cura. Júnior revela a Carrie que está interessada em outra pessoa. Radar e Rose concordam em entregar seu filho para Vera e Jatobá criarem. Tião entrega o dinheiro a Sol sem revelar sua fonte. Sol fica profundamente grata a Tião. Simone descobre que está grávida. É de conta Odaleia que Sol planeja atravessar novamente a fronteira dos Estados Unidos. Lurdinha exige que Glauco devolva todo o dinheiro que ganhou ilegalmente. Simone decide ir para Boiadeiros contar a Tião que está grávida. Ariovaldo anuncia que Tião vai montar bandido. Terça-feira, 9 de junho, Dinho e Boi atentam, sem sucesso, dissuadir Tião de montar bandido. Zeca aconselha Júnior a confrontar seus sentimentos. Mas Zé tenta conversar com Geninho, que a evita. Adalberto explica mas é que Geninho está envergonhado pelo que fez. Glauco devolve o dinheiro à Lurdinha conforme solicitado e consulta um advogado para formalizar o processo. Tony convida a Idê para encontrá-lo em Miami. Mercedes e Consuelo visitam Chiquinho, causando irritação em Miami. Perkins comenta com Miss Jane sobre os perigos da travessia que Sol está prestes a fazer. Bandido causa a queda de Tião. Simone e Mazé entram em desespero. Tião tem uma visão de Nossa Senhora Aparecida. Tião entra em coma. Geninho se preocupa com Tião, mas não consegue ir ao hospital. Júnior conta a Neuta que o delegado tem notícias sobre Simval. Nina diz a Vera que conheceu um homem maravilhoso e finalmente esqueceu Glauco. Flor não gosta de ver Slene com Arnaldo, pois prefere vê-la confeitosa. Tião entrega o dinheiro a Sol sem revelar como o conseguiu. Sol fica muito grata a Tião. Simone descobre que está grávida. Quarta-feira, 10 de junho, o médico não permite que Mazé veja Tião, mas ela se recusa a deixar o hospital. Adalberto leva Geninho à casa de Mazé e aconselha-o a fazer as pazes com a família. Zé e Gino chegam e destratam Geninho, que sai perturbado. Adalberto critica Zé e Gino, afirmando que Mazé precisa do apoio de Geninho, especialmente agora que Tião está mal. Eles discutem. Laerte propõe vender a Simone as terras de Tião, desde que ela mantenha a sociedade com ele. Simone concorda, mas não quer que ninguém saiba. Raissa descobre a caixa onde Aide guarda objetos furtados. Aide se descontrola e manda Raissa se afastar, mas depois pede desculpas. Raissa diz a Aide que ela precisa se libertar. Sol e Malu embarcam em um avião para o Caribe, de onde farão a travessia para os Estados Unidos pelo mar. Mariano pede que Elinho ajude Maricaso ela tenha problemas por ter mentido no depoimento a favor de Alex. O delegado de Boiadeiros informa a Neuta que Simval foi encontrado e está preso. Junior se emociona. Neuta fica furiosa e, para a surpresa de todos, diz que o marido não prestava. Quinta-feira, 11 de junho, Neuta, nervosa, revela a Junior que Simval era um péssimo pai e marido, e que inventou um homem perfeito para dar um bom exemplo ao filho. Junior fica atônito. Tião, flutuando fora de seu corpo, revê vários momentos de sua infância. O médico informa a Mazé e Simone que Tião piorou. A pedido de Mazé, o médium visita Tião no hospital. Aproxima-se da cama e diz ao Pion que ele encontrará todas as respostas que deseja. Simone revela a Mazé que está grávida. Mazé assegura a Simone que Tião gosta dela, e não de Sol. Sol e Malu descobrem que terão de atravessar o mar em uma balsa feita de pneus. Mai percebe que Ed está preocupado com Sol e comenta que ela sempre o enganou. Ed fica furioso e diz a Mai que ela o sufoca. Aide não resiste e furta um objeto em uma loja. Raíssa pergunta a Dijanira se é verdade que Alex teve uma participação em seu sequestro. Flor não gosta quando Slene conta que ficou noiva de Arnaldo. O delegado leva a Neuta para ver Simval e ela se depara com Alex. Sexta-feira, 12 de junho, Neuta fica eufórica ao perceber que Simval não está vivo e sai aliviada da delegacia. Júnior confessa a Zeca que ficou aliviado ao saber que Simval não era perfeito. Zeca aconselha Júnior a assumir quem ele é de verdade. A balsa onde Sol está é atingida por ondas fortes, deixando Sol, Malu e outros imigrantes ilegais amedrontados. Ed diz a Mijane que não aguenta mais Mai. Mijane tenta convencer Mai a não sufocar Ed, mas ela se recusa a ouvir. Laerte telefona para Mai e se declara. Irene ouve e aproveita para obrigar Laerte a pagar uma conta altíssima. Alex sai da cadeia. Nina aconselha Elinho a perdoar Mari. Geninho manda rezar uma missa por Tião. Adalberto conta a Mazé que Geninho está preocupado com Tião. Simone exige que Laerte lhe venda as terras de Tião imediatamente. Tião continua sua viagem. As ondas levam a comida que havia na balsa dos ilegais. O advogado de Glauco procura a ID para que ela assine a documentação do divórcio, avisando que ele está disposto a partir para o litigioso. Alex encontra Djanira no hotel. Na sala de aula, Carreirinha escreve seu nome, Jesuíno, e fica emocionado. Simone pega a escritura das terras de Tião. Sábado 13 de junho, Alex propõe uma aliança a Djanira. Irene conta a ID e Raíssa que viu Alex e Djanira conversando. Raíssa diz a ID que sua obsessão por se vingar de Glauco está lhe fazendo mal, e convence a mãe a assinar o divórcio. Mazé vai rezar por Tião e encontra Geninho sozinho na igreja, participando da missa que encomendou para o irmão. Os dois se abraçam, emocionados. Tião caminha pelo limbo, sem entender o que está fazendo ali. Sol se preocupa, pois não sabe quanto tempo mais vai aguentar ficar sem comida. Laerte liga para Mai e diz que vai a Miami para vê-la. Lurdinha conta a Nina que Glauco e a ID se divorciaram. Nina fica perturbada. Mas disfarça e diz que só tem olhos para seu novo namorado. Quer ir ver Zeca com o Júnior e fica arrasada. Mazé pede que Geninho volte para casa. Mas ele explica que não tem coragem de encarar Zé e Gino. Geninho pede perdão à mãe. Creuza convence Feitosa a levar Diva para visitar suas irmãs. Carreirinha se arruma para se casar com Conchita. O pessoal da pensão de Consuelo chega em boiadeiros para o casamento de Conchita. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previsto para entrar no nesta respectivas datas. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas estão previsto para o casamento de Conchita.